Alô, rapaziada, aqui Frank Fogo falando. Há quem diga que a temporada para o Botafogo começa hoje. A terceira fase da Copa do Brasil começa hoje. Hoje, às 21h30, lá em Erechim, Botafogo enfrenta o Ipiranga. Invicto há nove meses em casa, Ipiranga perde desfalques após gauchão. Mas mantém espinha dorsal para o duelo contra o Botafogo. Semifinalista do Campeonato Gaúcho, sendo eliminado apenas nos pênaltis pelo Grêmio, o Ipiranga chega a um pouco reformulado para enfrentar o Botafogo nessa quarta-feira, 21h30. No Colosso da Lagoa, pela terceira fase da Copa do Brasil. A equipe de Erechim perdeu destaques, mas conseguiu renovar com outros nomes importantes e também se reforçou. Três atletas deixaram o Ipiranga nas últimas semanas, negociando com clubes de divisões acima. O meio atacante, Mateuzinho, foi para o Vitória. O lateral esquerdo, Patrick Calmon, vai defender o Cuiabá. E o lateral direito, Gedeilson, foi para o ABC. Júnior Sergipano e Patrick Borges, zagueiros e Leandro Córdoba, atacante, também saíram. Ou seja, muitos jogadores deixaram o Ipiranga, mas o time manteve a espinha dorsal. O caminho também precisou se reforçar para suprir as pernas. O canarinho, né? A equipe do técnico, Luizinho Vieira, trouxe o zagueiro João Félix, que veio do Estoril de Portugal, Heitor, do Pouso Alegre. O lateral direito, Ivan, que disputou o paulista pelo São Bento. E o atacante, Vini Peixoto, Barcelona de Ilhéus da Bahia. Invicto em casa. Vice-campeão do Gaúcho no ano passado. E semifinalista do Gaúchão, o Ipiranga ainda não perdeu no Colosso da Lagoa nessa temporada. Não sabe o que é perder dentro de casa desde 16 de julho do ano passado, quando foi superado pelo Botafogo da Paraíba por 2x1 na Série C. O Colosso da Lagoa deve receber um bom público essa noite para atingir a terceira fase da Copa do Brasil. O canarinho passou pelo São Francisco do Acre, empate em 1x1, e depois em casa eliminou o poderoso Red Bull Bragantino. Então eles eliminaram o Bragantino, né? Para abrir o olho, porque esse time não é bobo. O jogo de volta contra o Botafogo será no dia 27 de abril, às 19h30, no estádio Newton Santos. Está aí o canarinho invicto nessa temporada. Não perde desde o ano passado. Vai ser um adversário difícil para o Botafogo. Não é? Eu botei na minha thumbnail lá, na chamada do vídeo. O técnico Luiz Castro perguntando se vocês querem ver chocolate hoje no Botafogo, né? Não vai ser bem assim, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, mas um jogo que precisa o Botafogo jogar com inteligência, já que são duas partidas. A primeira sendo realizada hoje e a próxima no dia 27, aqui no estádio Newton Santos. Então jogar com inteligência, se possível ganhar, mas um empate não é de todo ruim lá fora, né? Lá no Erechim. Lá é Erechim. Então é importante jogar com inteligência, não sair igual um desesperado, não deixar buracos, não deixar espaços para o time do Ipiranga atacar, marcar a saída de bola, marcar sob pressão. É muito importante o Botafogo marcar sob pressão porque obriga o adversário ou a dar chutão ou o Botafogo acaba roubando essa bola já no campo de ataque, facilita com que as jogadas de ataque que estão mais próximas do gol, as jogadas de perigo, elas sejam mais rápidas de acontecer. Então o Botafogo deve entrar em campo com o Lucas Perri, Rafael ou Di Plácido, Adrielson, Cuesta, Marçal, na volância Tietê ou Marlon Freitas, a gente não sabe quem vai, o técnico Luiz Castro vai escalar, Eduardo e Lucas Fernandes, talvez Lucas Fernandes, na direita deve ser o Sauer, pelas últimas partidas que vem apresentando, pelo lado esquerdo o Vitor Sá volta, mas provavelmente ele deve escalar aí o Luiz Henrique que vem atuando melhor e o Tiquinho Soares no comando do ataque. Então o Botafogo com força máxima, força máxima para encarar esse bom time do Ipiranga, lá em Erechim, às 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que a transmissão do jogo vai ser pelo Amazon Prime, quem não fez aí, quem comprou, não comprou os direitos aí, tem lá um lance lá de ser 30 dias grátis, você faz lá a inscrição, se inscreve lá no aplicativo Amazon Prime e você passa a ter direito de utilizar. Então, Botafogo e Ipiranga, às 21h30, fogão rumo à vitória, às margens do Ipiranga. Valeu, grande abraço, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Fui!